Mas sei que vou estar aqui, você fez meu coração Por te amar demais, Bruno e Marrone Ao vivo em Goiânia, foi o álbum ao vivo da dupla Bruno e Marrone Que foi lançado em 2006 pela Sony BMG Para comemorar os 20 anos da dupla Foi certificado com um disco duplo de platina Pelas 200 mil cópias vendidas O álbum foi indicado ao Grammy Latino de 2007 Na categoria Melhor Álbum de Música Romântica Em 2008, a música Choram as Rosas Recebeu o disco de platina duplo da BPD Pelos 100 mil downloads digitais pagos Canções como Por te amar demais Vê se toma juízo Por um gole a mais Mariane Doce desejo Apenas um sorriso Castigo Fruto especial Desiguais Que pescar que nada Não posso ter medo de amar Me namora A culpa é sua Não tem outro jeito Entre outras que abrilhantaram esse disco O disco de 2006 Bruno Marrone ao vivo em Goiânia